Você quer automatizar sua casa? Já parou pra pensar quantos dispositivos de casa inteligente existem por aí? E a quantidade de aplicativo que se tem pra poder instalar isso, hein? É positivo casa inteligente? É nova digital? É Smartech? AGL Home? Smart Life? Tuia? Certeza que eu não falei nem metade desses aplicativos que você pode ter aí no celular pra fazer sua casa se tornar inteligente. E é por isso que eu tô vindo aqui hoje pra poder falar aquilo que ninguém aqui no YouTube fala. Pra poder revelar pra vocês que você não tem necessidade de ter tudo isso instalado. Vou falar pra você hoje aquilo que ninguém mostra. Fica curioso, não. Assista esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Fala, galera. Meu nome é Guilherme Oliveira. Seja bem-vindo de volta aqui ao meu canal. O intuito dele existir é porque aqui nós falamos sobre casa inteligente, sobre internet das coisas, sobre tecnologia. E hoje eu quero desmistificar aqui uma situação que muitos me falam aqui no canal, me chamam, me perguntam. E não tem muita gente que esclarece isso. Pelo menos eu não identifiquei ninguém. Que é o seguinte. Precisamos ter tantos aplicativos de casa inteligente instalados assim no nosso celular? Para pra pensar um pouquinho comigo. Eu vou mostrar pra vocês uma notícia velha. Valor econômico. Vou colocar na tela aí. De 29 de abril. Ele disse que aqui no Brasil, automações de residências, automações de casas aqui, iriam movimentar em torno de 291 milhões de dólares. Não é de reais. 291 milhões de dólares em 2021. E uma das coisas que chamou muita atenção é que a proporção de famílias que teriam 5 ou mais dispositivos de casa inteligente iriam chegar a 49%. Depois eu falo que esse negócio é viciante, que você começa com um negocinho e compra outro e quer automatizar a casa toda e as pessoas não me levam a sério. E obviamente que empresas, companhias, principalmente de seguranças, enfim, elas estão antenadas nesse mercado. Porque é o que está movimentando muito dinheiro no Brasil também. E aí muitos começaram a querer mexer com isso, colocar e fazer lâmpadas, enfim. Veio a Positivo Casa Inteligente, veio a AGL, que é uma empresa que é especializada em segurança, em porteiros eletrônicos e etc. Essas empresas estavam antenadas ali e obviamente que não querem perder um pouco dessa parcela. Todas as empresas não são ONGs, a maioria não é ONG. Elas querem o lucro. Então elas estão olhando pra isso e começaram a criar ali os seus dispositivos. Importante dizer, pessoal, que todos esses itens de Casa Inteligente que eu falo aqui no vídeo, se vocês irem aí na descrição do meu vídeo, tem um link pra você adquirir aí com segurança, sem comprar o produto errado, comprando aquilo que realmente eu já testei que funciona. Mas por que você está falando isso, Guilherme? Tem nada a ver com Casa Inteligente? Tem, sim, senhor. E eu vou explicar por quê. As primeiras plataformas que começaram a existir e surgiram, principalmente na China, é a Tuya, que também é Smart Life, e a E-Link. E essas empresas, elas começaram a fazer os aplicativos delas em cima aí dessas plataformas. Então é mais ou menos o seguinte, elas pegam uma plataforma da Tuya, vamos falar aqui da maioria, pega a plataforma da Tuya, muda ali um pouquinho a carinha dela, coloca o logo, muda um pouco a situação, mas quando você vai até mesmo conectar um dispositivo nessa plataforma, você percebe que é a mesma coisa. É o aplicativo Tuya Smart Life. Então eles fizeram ali essa plataforma pra poder adicionar os seus dispositivos. Eu vou falar uma besteira aqui, tá? Não tenho confirmação de nenhuma fonte, mas eu acho, meu achômetro aqui, Guilherme falando, tá, pessoal? Se eu estiver errado aí, apague o que eu estou dizendo. Eu acho que as empresas fazem isso porque elas querem ter um controle de quantas pessoas estão usando o aplicativo delas, né? Com quantos itens de Casa Inteligente eles têm na nuvem lá, utilizando no aplicativo, até mesmo pra poder entender aí o crescimento, talvez, possivelmente, não sei, tá? E aí eu tô falando isso embasado em quê? Embasado que eu aqui em casa, vários vídeos eu já falei isso, eu sempre opto por Smart Life, que é a Tuya, é a mesma coisa. E eu gosto de padronizar os meus itens de Casa Inteligente, então eu coloco tudo no Smart Life, tudo que eu posso, eu coloco no Smart Life. Eu fico só com o aplicativo no meu celular ou é o que eu mais utilizo. E além disso, eu vou fazer um vídeo aqui no canal mais pra frente, onde eu vou ensinar você a compartilhar a sua casa inteligente pelo Smart Life também, já que aqui no Brasil a Amazon ainda não colocou essa opção disponível, só tem lá nos Estados Unidos. E aí convenhamos, se você compartilhar a sua casa, né, com uma outra pessoa, seja uma esposa ou filhos, enfim, pelo Smart Life, fica muito mais fácil porque você tem um aplicativo só. Se você tiver que compartilhar com Smart Tech, Tuya, Smart Life, AGL, Nova Digital, cara, aí fica um pouco mais complicado. Já pensou o trabalho que você vai ter? Guilherme, tem algum problema de colocar todos os aplicativos? Não. Até porque essa salada toda aí, se você tem como assistente virtual o Google ou a Amazon na sua casa, você vai integrar todos eles, colocar a Skill, por exemplo, lá na Amazon de todos esses aplicativos, compartilhar ali e ela vai administrar toda a sua casa pela voz aí, sem problema algum. É mais um pouco esse transtorno que eu penso, esse é o meu sentimento. Eu compartilho aqui com vocês o que eu passo na minha casa inteligente e o que eu tenho aprendido aí já nesses três anos que eu tô trabalhando com isso. Guilherme, mas eu já tenho aqui um monte de itens de casa inteligente de várias empresas. Eu consigo, então, colocar tudo num aplicativo só? Eu vou provar pra você que você consegue agora. Se você tiver todas com a base na plataforma Tuya, é possível. A não ser que você compre alguma coisa da plataforma El E-Link, que é Sonoff ou Sonoff, pra alguns que gostam de falar assim. Aí não tem jeito. Mas a maioria dos dispositivos de casa inteligente, de smart home, você vai conseguir através do aplicativo Smart Life ou só do aplicativo Tuya. Vamos fazer esse teste? Eu estou aqui com uma lâmpada queridíssima que eu adoro, que foi uma das primeiras que eu comprei. Positivo casa inteligente. Não sei se vai dar pra ver a logomarca dela aqui. Nós vamos colocar ela ali no meu abajur. E nós vamos fazer esse teste agora, instalando ela na Positivo Casa Inteligente. E depois eu vou instalar ela no Smart Life. Será que vai funcionar? Vamos lá? Smart Life tá na tela e a nossa luminária tá aqui, já em modo de pareamento com a lâmpada da Positivo Casa Inteligente. Depois eu vou tirar ali, sem cortes, pra mostrar pra vocês que é a lâmpada da Positivo, tá bom? E ela tá aqui, ó. Olha aqui que legal a figurinha dela aqui, ó. Luminária casal do quarto principal, que é onde eu estou. Ela está offline. Por quê? Porque eu coloquei ela no modo pareamento. Então, pra ela ligar aqui de novo no Smart Life, que é o aplicativo que eu tô usando aqui agora, nós vamos ter que instalar ela de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover o dispositivo aqui, ó. Desligar o dispositivo. Beleza? Perfeito? E eu vou agora lá pro aplicativo da Positivo Casa Inteligente. E eu quero mostrar pra vocês se tem as mesmas funções. Ou se eu preciso usar o aplicativo da Positivo Casa Inteligente pra ter mais funções, pra ter ele atualizado. Se tem alguma diferença, vamos lá. Adicionar dispositivo. Vou colocar aqui que é uma lâmpada Wi-Fi, porque a minha não é RGBW. Vou colocar aqui a senha do meu Wi-Fi. Já fiz o que ele tá me pedindo aqui, ó, confirmar, já coloquei a lâmpada ali, tá piscando. E vamos olhar aí na tela agora se vai identificar a minha lâmpada. Se identificar, ela vai parar de piscar. Obviamente, ela precisa identificar, porque nós estamos falando do aplicativo dela mesmo, que é da Positivo Casa Inteligente. Percebam a telinha dela aqui, ó. É a mesma plataforma tuia. Na minha opinião, só colocaram lá um símbolozinho diferente. Já até colocou aqui que tá compatível com a nossa Amazon. E olha que interessante, pessoal. Eu não botei o nome, mas perceberam que ela já está aqui com o nome de Luminaria Casal? Mas esse nome Luminaria Casal eu não coloquei na Positivo. Eu coloquei lá na Smart Life. Como eu tirei ela de lá e vim colocar aqui na Positivo, ela já tá com o mesmo nome de lá, ou seja, é o mesmo aplicativo. Vamos dizer que tá aqui no quarto secundário, vou botar Concluído, e eu estou aqui no aplicativo. Ó, aumentar, diminui a intensidade dela, eu vou colocar aqui a cor vermelha. Olha lá, tá ali, ó. Cor, olha lá, verde, tá aqui. Já estou no aplicativo. Vamos voltar pra tela. Positivo Casa Inteligente. Tá aqui o logo dele. Tá? Então, Luminaria Casal. Vou desligar aqui. Beleza? Show de bola. Vamos excluir a nossa Luminaria daqui. Eu vou mostrar pra vocês que, ó, todos os itens aqui, ó, pra ligar, pra desligar, aqui da música, que aí ela pega e muda a cor de acordo com a intensidade da voz ou da batida, todas as coisinhas aqui são a mesma função, tudo igual dos outros aplicativos. Não muda nada, porque senão você pode pensar que você tem que usar Positivo Casa Inteligente pra ter acesso a todas as funções. Não precisa. Eu vou entrar nela aqui, eu vou excluir, como eu fiz lá no outro, olha, eu vou remover. Esse lá tá desligado, aqui tá como remover. Tirei. Pronto. Ela vai entrar no modo pareamento de novo, porque ela não tá mais instalada aqui na Positivo Casa Inteligente. Tá lá. Bom, então, agora eu vou voltar ela aqui pro nosso Smart Life e vou adicionar essa lâmpada. Tá aqui, iluminação. Lâmpada aqui, fonte de luz Wi-Fi. Já tá com a minha senha, porque é o que eu mais utilizo. Tá no modo pareamento. Vou colocar aqui que tá piscando ou pulsando e vamos pedir pra ela identificar novamente a minha lâmpada aqui no meu dispositivo padrão, que é a Smart Life Tuya. Vamos lá. Já apagou. Show de bola. Já está conectado na minha Amazon. Já está aqui com o nome de iluminária casal. Eu vou colocar aqui o quarto principal. E se vocês observarem, ela já vai poder funcionar aqui pelo aplicativo com cor vermelha, azul. Voltou a funcionar normalmente. E eu não estou precisando utilizar uma lâmpada da Positivo Casa Inteligente no aplicativo deles. Estou usando no Smart Life. Show de bola, Guilherme. Ok. Agora nós vamos pegar aqui, então, uma lâmpada retrô que eu comprei da Nova Digital. Tá aqui. Eu vou tirar ela da caixinha. E eu vou instalar. Eu já tirei aqui a minha lâmpada da Positivo Casa Inteligente da minha luminária. E agora eu vou instalar essa lâmpada da Nova Digital no aplicativo da Nova Digital. Está aqui a lâmpada da Nova Digital. Não sei se vai dar para ver aí na imagem. Vou colocar aqui rapidinho. Vamos colocar aqui no meu abajur. Essa lâmpada chegou para mim essa semana lá da Amazon. Que eu comprei na Amazon. Então, eu nunca instalei ela. Está diferente da lâmpada Positivo que eu já estava utilizando. Então, vou colocar na minha tela aí o aplicativo da Nova Digital que eu acabei de instalar. E está aqui em cima. Não tenho nada, observem, nada instalado nele. Então, vamos lá. Vamos adicionar essa lâmpada. Nem precisei ela. Quando eu cliquei ali, já disse que a lâmpada retrô foi identificada. Então, eu vou vir aqui. Vou colocar a minha senha Wi-Fi. E ela já vai instalar automaticamente para mim a minha lâmpada. Vai parar de piscar a qualquer momento. E já vai aparecer aqui para eu poder colocar o nome na minha lâmpada do jeito que eu quiser. Abajur. Está aí. Lâmpada retrô próximo. Vou deixar com esse mesmo nome. Não tem problema. Vou deixar concluído aqui. E agora, a partir de agora, eu já consigo mexer nas configurações dela pelo aplicativo da Nova Digital. Então, está aí. Aqui é a temperatura. Baixei a temperatura. Aumentei a temperatura. E aqui é a luminosidade. Ela deixei ela escurinha. Metade aqui. Não tem nada mais que isso. A lâmpada retrô basicamente é só isso. E aqui tem os modos de leitura, de trabalho, de conforto. É isso. Então, está aqui a lâmpada. Vamos apagar ela. Vamos entrar nessa lâmpada agora e vamos ver se ela vai funcionar lá no nosso aplicativo padrão, que é o Smart Life, no meu caso, aqui. Vou vir aqui nela. Vou colocar remover. Desliguei. Tirei fora do aplicativo. Vou fechar aqui o meu aplicativo da Nova Digital e vou entrar no meu Smart Life. Ela já vai entrar aqui no modo pareamento. Então, eu vou adicionar... Ó, não fiz nada. O Smart Life já identificou ela. Por quê? É a mesma plataforma. Então, eu vou adicionar ela do mesmo jeito que é lá no aplicativo da Nova Digital. Então, percebam, os aplicativos da plataforma tuia são todos iguais. Só muda o logotipo. Já está com a minha senha. Ela vai instalar. Eu vou definir um nome aqui para ela qualquer e vou utilizar o aplicativo da Smart Life. Está aí. Já está compatível até mesmo com a Amazon, se eu falar para ela... Alexa, desliga a lâmpada retrô. Já funcionou. Nem precisei ir lá e identificar na Amazon, né? E no Google, talvez. Ei, Google. Ligue lâmpada retrô. Ele já identificou. Eu não fiz nada. Eu só instalei no aplicativo Smart Life. Bacana, né? E aí, vamos olhar o aplicativo Smart Life. O que dá para fazer com a lâmpada retrô? Aí, ó. Temperatura, né? Para leitura, para fazer conforto. Ela mais fria. Luminosidade. Aqui, ó. O mesmo modo leitura, o modo trabalho. E acabou. Está aí. Aqui, eu vou desligar lá por aqui mesmo. Ah, Guilherme, então você está falando para a gente para a gente não ficar instalando os aplicativos das marcas que fazem os produtos aqui no Brasil. Não é isso. Se você quer optar por colocar tudo no aplicativo Positivo Casa Inteligente, manda bala. Se você quer colocar tudo no aplicativo da Nova Digital, manda bala. Mas a minha sugestão é escolha um aplicativo só. Para que você vai ficar que nem eu aqui, ó? E-Link, Broadlink, Smart Life, Amazon, Magic Home das minhas fitas de LED, Nova Digital, Positivo Casa Inteligente, é muito aplicativo para você ter no celular de casa inteligente. Chega de sair lá na mista. Faz com que essa tecnologia, que é para facilitar a nossa vida, realmente facilite a nossa vida, né, pessoal? E uma das coisas que eu mais prezo aqui no canal é aquele momento de eu fazer uma pergunta para vocês, né? Então, eu queria perguntar. Esse conteúdo agregou alguma coisa para você? Tudo que eu falei aqui, você já sabia dessa informação? Compartilha aqui comigo. E, obviamente, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Esse é o momento que você me ajuda bastante aqui a crescer e fazer mais conteúdos semanais para vocês aqui. Ficou ainda alguma dúvida? Segue a gente nas redes sociais lá, principalmente o Instagram, Gui Casa Inteligente. Eu faço questão de responder os meus inscritos lá da melhor maneira possível. E muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, pessoal. Grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!